Vamos falar com minha amiga Rafaela. Rafaela, boa tarde. Olá, Baretta, boa tarde. Porque a novidade hoje é sobre seguros, né? Vamos falar... Uma pergunta, você tem seguro de vida? Deus me livre. Eu tenho três. Vamos lá. Eu tenho três. E descobri assim, sabe, Baretta? Porque todo contrato, todo financiamento que a gente faz, tem uma cláusulazinha de seguro. A gente já falou aqui sobre seguros imobiliários. Quando você compra um apartamento financiado pela Caixa, por exemplo, aí lá tem uma cláusula em caso de você ser inválido permanentemente, aí a seguradora vai quitar o seu financiamento. E bem assim é quando você faz algum tratamento oncológico, por exemplo. Oncológico, certo. E tem alguns seguros que aí cobrem. Existe o seguro mulher. É o seguro, caso a mulher apresente algum problema de saúde, ela vem, tem o valor estipulado no contrato, e aí ela vai dizer, olha, você tem direito a esse valor... Essa cobertura. Essa cobertura para fazer o tratamento. Então, é um conselho que eu dou. Assim, nessa caminhada da gente com o Oncolegal, a gente percebeu que conseguiu ajudar várias mulheres, várias pessoas, homens também, que ao adoecerem, lembraram... Lembraram que tem direito. Que tem o seguro, porque às vezes a pessoa tem o seguro e não lembra que tem. Então, a dica é essa. Vocês que têm algum seguro, vocês prestem atenção... A pessoa comprou um apartamento, está pagando. Ela adoece de câncer. Invalidez permanente. Invalidez permanente. Ela tem direito? Ah, tem direito. Aqui está o resto do saldo. Mas as empresas de seguro não dizem isso. É, não vão dizer, né? Mas eu vou dizer, ô brasileiros, ô brasileiros. Eu mesmo fiz três. Tem uns três logo. Você é danada, rapaz. Quem é que vai lhe enganar? Quem sabe uma coisa... É verdade. E sabe uma coisa, também a gente pensa assim, você é pai de família, quer garantir, em caso do seu falecimento, quer garantir a faculdade do seu filho, quer deixar a sua família amparada. Então, é importante também a pessoa pensar no futuro, em deixar a sua família amparada. Eu já sou toda prevenida. Você é danada. Testamento de seguro de vida. Você é toda segurada, né? Pois é, não é? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, se tem um conselho... E outra, deixa eu falar uma coisa boa. Fale, se não, enquanto ele não enche o saco da gente ali, vá. Não, Fábio. Uma amiga minha, eu dei essa dica para ela. E sabe quanto ela conseguiu resgatar do seguro? Trinta mil reais. É uma ajuda boa, né? Pois é, pois é, é uma ajuda boa. Então, é isso, minha gente. É dica que vocês, se tiverem seguro, vocês prestem atenção nessa cláusula. Vocês, se não tiverem, façam, não é? É importante. E outra coisa, a hora do beijo. Olhe, dona Lenildes, dona Lourdes, Silvia. Silvia, um beijo. E Dalet Araújo. Um beijo. Dalet é uma menininha... Daletinha, um beijo. ...que ganhou uma medalha no campeonato de física e química. Ela é filha de Ângela. Todo mundo fã do Barretá. Ângela, tudo é sua filha, viu? Pois é. Um abraço. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Vamos trabalhar?